Olá gatas, gatíssimas, gatonas do meu core Olha, hoje eu vim falar com vocês a respeito de uma dúvida que muitas meninas têm, muitas gatas têm E alguns clientes também têm, referente àquele tapete frufru feito no saco plástico Que é esse saco aqui, que vem armazenado a farinha de trigo para a fabricação de pães em panificadoras O saco de 25 quilos, esse material aqui Muitas meninas, muitas clientes têm dúvida de achar que esse saco aqui, o tapete feito nele vai escorregar Então assim, eu também tinha dúvida se ele escorregava ou não Através do canal no Youtube de Shelly Rodrigues, que é um artesão de mão cheia Eu descobri essa técnica utilizada do tapete frufru no saco plástico Eu conhecia outras técnicas de tapete frufru realizado em calça jeans, perna de calça jeans, de corino Aquele material de sofá Tem um outro também material emborrachado que é utilizado, que vem armazenado, se não me engano, pneu, alguma coisa desse tipo Então assim, eu utilizava as sobras de perna de calça para fabricar o tapete frufru Eu utilizava também material de tecido de sofá, resto de corino Mas esse material aqui de saco plástico, de farinha, eu não conhecia Então através de nossa amiga Shelly Rodrigues, uma Youtube de mão cheia, um artesão de mão cheia Faz cada trabalho lindo de tapete frufru Eu descobri e comecei a confeccionar tapete frufru também Então assim, não tenha dúvida, caso você queira fabricar, caso você queira comprar Achando que ele vai escorregar, achando que ele vai rasgar, que ele não vai resistir a lavagem na máquina Não tenha dúvida Pode comprar, porque eu garanto, ele não escorrega Os tapetes frufru que eu fabriquei até hoje, no saco plástico, nenhuma cliente nunca reclamou Além dele durar bastante, ele tem uma durabilidade ótima Todo mundo sabe que o saco plástico no meio ambiente, para se decompor, é anos Uns 100 anos para se decompor na natureza Além de prejudicar muito o meio ambiente, né? Então assim, eu recomendo, tanto você comprar um trabalho feito no saco plástico Tipo tapete frufru Vai ajudar o meio ambiente Você vai ter um trabalho de ótima qualidade Um trabalho que vai durar bastante tempo Vai resistir bastante E que você pode usar ele na lavagem da máquina De lavar também, porque ele vai resistir Ele não vai se acabar, ele não vai se rasgar Ele não vai escorregar Eu tenho um aqui, que é meu Porque os que eu fiz de saco plástico, eu já vendi Até hoje, cliente nenhuma reclamou Esse aqui Esse aqui eu uso na entrada da porta da minha casa Ele está molhado porque choveu e molhou Aí eu fui pegar lá para mostrar para vocês Então eu fiz esse aqui Na malha de algodão, certo? No saco plástico Faz um ano que eu tenho esse tapete Pode ver que o saco está perfeito E olha que eu lavo no tanque, na mão, coloco na máquina Ele está perfeito Está molhado, né? Um pouquinho sujo que eu vou lavar Mais um ano que eu tenho ele E ele não se acabou Eu botei na máquina Eu lavei na mão com a escova Eu já lavei de todo jeito Ele não se acabou Se você comparar Esse tipo de tapete Feito no saco plástico Com outros tipos de tapete Que vende, que vende fábrica Né? Se você for comparar Eu tinha um que eu comprei Numa loja de um departamento De um grande departamento E ele era feito de um material Nem sei dizer que material era aquele Parecia um... Não era um TNT Era quase parecido um TNT Mas eu não sei que material era aquele Lindo o tapete Lindo Sabe? Perfeito Eu achei ele o muster Comprei Pergunta se eu ainda tenho ele Não Por quê? Se desfiou Desbotou E rasgou Não aguentou o rojão Entendeu? Não aguentou Então assim Se vocês tiverem dúvidas Comprem Se vocês tiverem dúvidas Em fabricar Fabrique Além do mais Ele é ótimo pra costurar Ele não pesa Porque você sabe Que tem alguns materiais Que você vai costurar Na sua máquina A minha é doméstica Certo? A minha máquina é doméstica Não é industrial É uma cinja Eu reciclei ela Eu revesti ela Mas é uma máquina doméstica comum E eu uso ela Pra fabricar o meu tapete frufru Que é a única que eu tenho E ela resiste É muito bom trabalhar com o tapete frufru De saco plástico Por quê? Porque o manuseio Até o manuseio Pra trabalhar com ele É bom Porque ela desliza mais O saco Ele desliza mais Na máquina Entendeu? A partir do movimento Que você vai fazer Nas curvas Da costura Ele é leve Não pesa Alguns materiais Que você vai usar Pra fabricar o tapete frufru Fica um pouco pesado Na máquina Esse não pesa É muito Não rasga Na hora que costura Não rasga De jeito nenhum Entendeu? É uma durabilidade Que tem Além de ser Bem melhor O manuseio dele Na máquina Então assim meninas Não tenham dúvida não Não tenham medo não Porque eu tinha esse receio Mas quando eu comprei O material Que eu fui fazer Eu amei Eu agora só trabalho Com tapete frufru Com saco plástico Além de Como eu falei Além de salvar a natureza Além de O custo Do material Ser um material Até um preço Acessível Você pode até ganhar Em algumas panificadoras É Você pode levar ele Na máquina E ele não rasga E não Não escorrega Não escorrega Que é o bem melhor O melhor dele É que ele não escorrega Então Não tenha dúvida Compre Que Você não vai se arrepender Faça que nem Igual a nossa amiga A Shelly Rodrigues Comece a confeccionar Seu tapete frufru No saco plástico Meninas Espero que vocês Tenham gostado Da minha explicação Espero que vocês A partir de hoje Comecem a trabalhar Com saco plástico Porque ele é Ótimo Beijo Beijo Gatas Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Obrigado.